Ele já está aqui no estúdio, Emerson Luiz. Fala Rodrigo, tudo certo? Tudo beleza, Emerson? Tudo ótimo. O que nós teremos hoje no esporte aí? Tem futsal, tem futebol, tem atletas de Blumenau da região, no Vale, nas Olimpíadas, matéria especial. A gente mora daqui a pouco no nosso portal ND+. Imperdível, hein? Contigo. Vamos lá. Blumenau estreou ontem no Campeonato Catarinense de futsal, agora denominada Copa Ouro, com derrota no norte do estado. Joinville abriu o placar com o Renatinho, aumentou com o Evandro e fez mais um com o Genaro. Simas descontou para Blumenau, gol de honra, mas não evitou a derrota. Final no Karl Hansen, Joinville 3, Blumenau 1. Blumenau volta à quadra na sexta-feira pelo Campeonato Estadual, 7h30 da noite do SESI, recebe Concórdia. Disputa também a Liga Nacional, mas o time só volta a jogar na competição brasileira, dia 2 de julho, quando recebe Carlos Barbosa no SESI. Agora o futebol, Série B do Campeonato Brasileiro. Tarde e noite de poucos gols. Foram apenas oito em sete jogos. Muitos empates, como o do Brusque. E derrotas, como o do Havaí. No estádio da Serrinha, em Goiânia, com gols do Apodi, do Bruno Mezenga e do Caio, o Goiás fez 3x0 no Havaí e jogou o time catarinense para a zona do rebaixamento. O Brusque e o Augusto Bauer recebeu o Sampaio Correa e não saiu de um empate em 0x0 com a equipe do Maranhão. Com o resultado, o Brusque deixou o G4. Daqui a pouco, a gente confirma a classificação. 0x0 também em Campinas para Ponte Preta e Operário de Ponta Grossa. Placar em branco ainda em Belém, Remo e Guarani. Em Sergipe, com esse gol do Serginho, o Confiança bateu o Vila Nova por 1x0. Em Alagoas, o argentino Diego Torres fez 1x0 para o CRB contra o Brasil. O time de pelotas empatou com o Rômulo, só que o time da casa confirmou a vitória com Eric Torres. CRB 2, Brasil 1. E no Couto Pereira, Vaguinho foi na rede. Vitória do Coritiba sobre o Vitória de Salvador por 1x0. Náutico por hora, líder isolado 15 pontos, completando o G4, Goiás e Operário com 11 e o Coritiba com 10. O Brusque deixou o G4 pelo saldo. Tem os mesmos 10 pontos do Coritiba, mas ainda precisa fazer o jogo atrasado, confronto direto contra o Coxa. O Botafogo é o nono colocado com 8, o Vasco é o décimo com 7 e a zona do rebaixamento conta agora com Cruzeiro e Havaí 4 pontos, Londrina com 3 e a Ponte Preta com 2. Hoje, 4 da tarde, Londrina e Náutico. Amanhã, à noite, tem Cruzeiro e Vasco no Mineirão. E o jogo, Botafogo e CSA por hora, adiado por causa da Copa América. Série A, 4 jogos hoje e 6 amanhã pela sexta rodada. Vamos dar uma olhada na tabela, Flamengo e Fortaleza, despedida do Gerson hoje. Está indo para o Olympique de Marseille na França, 7 da noite é o jogo. No Maracanã, está indo embora o Gerson, São Paulo e Cuiabá, mesmo horário. No Morumbi, Bragantino e Palmeiras, também às 7 da noite, tem Bragança Paulista. E o Fluminense tem confronto encardido às 7 contra o Atlético lá em Goiânia. E amanhã, o campeonato prossegue com América Mineira e Juventude. Esse jogo vai ser às 4 da tarde, no Independência. Corinthians e Esporte, um pouco mais tarde, às 7 horas. Ceará e Atlético Mineiro, no mesmo horário, se enfrentam em Fortaleza, no Castelão. Chapecoense Internacional, ali vai ter a reestreia do técnico do gringo, lá do Aguirre, no Internacional. A Chape recebe o Inter, 7 da noite, Arena Condá e Grêmio e Santos, um pouco mais tarde, 9 e meia. O Grêmio está na zona do rebaixamento, em Porto Alegre. E tem também, para finalizar, o Bahia, recebendo o Atlético Paranaense, em Salvador, os jogos da Série A do Campeonato Brasileiro. Agora, a Copa América, depois da folga na rodada do fim de semana, o Brasil enfrenta a Colômbia, 9 da noite, no Engenhão, no Rio, em busca da terceira vitória seguida, para confirmar a liderança do Grupo B. A seleção, que já está classificada para as quartas de final, mais uma vez terá novidades na escalação. Porém, ao contrário do último jogo, elas são mantidas em sigilo. Tite fechou os dois últimos treinos antes da partida e a entrevista coletiva não quis adiantar quais mudanças vai fazer. A única alteração anunciada é a entrada do goleiro Everton, do Palmeiras. Assim, o treinador dá continuidade ao rodízio no gol, que já teve Alisson na estreia contra a Venezuela e Ederson na segunda rodada, diante do Peru. Mais cedo, às 6 horas, hoje, em Goiânia, o Peru justamente encara o Equador. Quem perder pode ficar de fora da próxima fase, especialmente o Equador, que tem apenas um ponto ganho. E saiu o sorteio dos jogos das oitavas de final da Copa do Brasil. Temos um representante, que é o Criciúma, que vai encarar quem? O Fluminense. Está aqui na tela os confrontos, além de Flu e Criciúma. São Paulo e Vasco da Gama, Flamengo e ABC, Atlético Paranaense e Atlético Goianiense, Grêmio e Vitória, Bahia e Atlético Mineiro, CRB e Fortaleza, Juazeirense e Santos. São jogos de ida e volta no final de julho, começo de agosto. E essa etapa também terá o auxílio do VAR. A partir de agora, então, a tecnologia à disposição da arbitragem. Vamos aos destaques do nosso portal ndmais.com.br, o nosso portal digital mais acessado de Santa Catarina. Tem uma matéria bem fresquinha que saiu agora pela manhã, foi produzida aqui na redação, sobre os atletas do Vale do Itajaí, que estarão nas Olimpíadas, faltando 30 dias exatamente. A matéria é do Diógenes Lima. Conheça os atletas do Vale, então, que estarão nas Olimpíadas. Nós temos aí, por hora, seis blumenauenses ou atletas que defendem a nossa cidade, garantidos. Temos também as Paralimpíadas, tem o Matheus aqui, muito bacana. Esse atleta como destaque também. Está toda a matéria completa, todas as informações no nosso portal ndmais.com.br. É o Matheus Reine, da Natação Paralímpica. Ele é de Brusque. Nós temos também atleta de Rio do Sul, nós temos atletas de Blumenau. Enfim, a lista completa está aqui, é o Fausto, que é o preparador físico da seleção de handebol. Ele já esteve lá como atleta. Duda Morim vai para a Quarta Olimpíada, a Eduarda Morim, que é a raiz blumenauense, assim como o Rudolf Hatbach, que é jogador do handebol, que joga na Espanha. Enfim, dá uma olhada lá. Bruno Becker, da Natação Paralímpica de Rio do Sul. Matheus Reine. Tem aí o Anderson Henrique, do atletismo. Ele é paulista, mas compete aqui pela Associação de Atletismo de Blumenau. Então, todas as informações, então, no nosso ndmais.com.br. Fechar o esporte agora, já com o Rodrigo ao nosso lado, para a hora do alô. E, geralmente, tem aquele alô para quem está de aniversário. E, hoje, o Marcelo Lanzarim, que é vereador, está de aniversário. Quero abraçar ele aí, então. Um grande abraço, sucesso, parabéns. E, também, o nosso Jean Siqueira, o Pitbull, atleta de MMA. Vai lutar mês que vem aí. A gente vai trazer detalhes e informações. O nosso Jean Siqueira, gente boa, também está de aniversário hoje. Parabéns, Alceu Cruz, músico, morador do Victor Côndera. Gostou da matéria do Bambai Rai 10. Valeu, Alceu. Obrigado pela participação aí conosco e pela audiência. Até amanhã, Emerson. Até amanhã, Rodrigo. Parabéns para a matéria. Show de bola. Valeu, obrigado. Legal esporte amanhã, Emerson. Volta. Toma aí. Toma aí.